Olha pessoal, passei aqui nessa banquinha também Começando aqui a parte das vendas Depois eu vou filmar tudo aqui pra vocês Tudo não, né? O que der, porque é muita coisa Aqui, ó, gostei dos preços Tá bem em conta Tá vendo, ó? Aqui tem essas vendas, ó, por R$40 É a vanda adolescente que eu falo, né? O tamanho Ó, as mudinhas a R$15 Olha que linda aqui, ó Essas aqui são as miltonias, ó, R$30 o vasinho Tem umas mudinhas aqui, ó, por R$10, ó Os arranjinhos também E o preço aqui na exposição tá, assim, bem em conta, né? Tá mais ou menos a mesma coisa da exposição lá de Sorocaba Mas aqui tem mais variedades, gente Eu não encontrei esses arranjinhos de bambu aqui lá em Sorocaba E olha aqui, ó Moça, aqui o arranjinho é R$15? Ah, tá Aqui é o arranjinho, gente Aí você compra mudinha ali, ó, que tá R$10 E faz esse arranjinho também na sua casa Esse aqui eu não vi na exposição de Sorocaba, ó Aqui, lembrando pra vocês que eu tô aqui na exposição de Embu das Artes Que vai até amanhã, hoje é dia 22, sábado Não, hoje é dia 23, sábado A exposição começou ontem, sexta no dia 22 Vai até amanhã, domingo, dia 24, tá? Vou dar mais uma andada aqui, ó, mostrar pra vocês Ó, pessoal, mais uma banquinha aqui, ó Com as orquídeas às vendas, ó Aqui tá R$15 ali a chocolate Aqui tem as dendrobs, ó, por R$10 As falainopsis Aqui as pendentes, ó Olha que linda Maravilhosos esses pendentes, né, gente? Ó, as simbidians lá no fundo por R$40 Aqui se eu for entrar em banca em banca vai ficar um vídeo enorme Vou mostrando assim por cima O preço tá bem em conta, gente Tá mais ou menos a mesma coisa lá da exposição de Sorocaba Aqui, tá mais ou menos também o preço lá da Seagéspia Que eu fiz o vídeo pra vocês da feirinha da madrugada, tá? E como eu falei pra vocês, não tem como mostrar todas as bancas Todas as barraquinhas Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ó Aqui é o pessoal de Piedade, ó A banquinha deles Olha as coquedamas, que lindas Uma variedade muito grande, gente, ó Coquedama de chuva de ouro Olha que lindas Bem... Bem bonitas mesmo, ó Te mando aqui pra vocês As mudinhas tá mais ou menos o mesmo preço, gente Bastante gente aqui comprando, ó As mudinhas tão mais ou menos na faixa de R$10 Olha que linda E quem é aqui de Imbu, aqui região, perto aqui, gente Aproveita e vem pra cá que a exposição vai até amanhã No domingo, dia 24, tá? Olha, bem lindinhas, ó As mudinhas por 15, ó Tá muito em conta mesmo, ó A coquedama 50 Maravilhosas, olha Eu gostei muito desses arranjinhos aqui de bambu, ó Bem bonitinhos Aí você coloca a sua orquídea aqui dentro, ó Fica bem bonitinho mesmo Olha aqui essa vanda, gente, ó R$130 Olha essa vanda adolescente Tá R$90 Tá, os preços tão bem, assim Bem acessíveis, né É como eu sempre falo Tem preços aqui pra todos os bolsos Orquídeas pra todos os gostos Ó aqui, ó Essa catleia purpurata aqui, ó R$15 É pra plantar em árvores, ó Elas vêm sem vaso, né Sem as mudinhas aqui, ó E o preço tá mais ou menos igual lá da exposição de Sorocaba Meu Deus, é verdade Ó, pessoal Entrei em mais uma banca aqui, ó Principalmente pra ver essas daqui, ó Dessas treliças aqui Essas minis Vou mostrar pra vocês Micro orquídeas, né Eu tenho algumas em casa também que eu gosto Mas olha aqui, ó Não posso deixar de mostrar Essa sapatinha, ó Tá por um preço muito bom R$30,00, gente Eu já vi por R$50,00, R$60,00 E essa tá o preço excelente Eu acho que eu vou levar essa daqui, Vi O que você acha? Essa eu não tenho Você não vai ganhar uma? Não, mas eu quero comprar uma Eu acho que essa daqui eu já vou separar Vou levar pra mim Que eu vim atrás da sapatinho Ou da sofronite Mas acho que a sofronite eu vou comprar lá na feira da Ceagés Porque eu acho que eu vou ter essa feira de novo Olha aqui, gente Essas lindezas aqui, ó Das treliças Olha aqui, ó As pequenininhas Essa aqui eu acho que é igual àquele que eu tenho lá em casa, né É... Ah, desse daqui, ó Ah, tá É diferente O meu é o Anseps Olha, gente Que maravilha Essas pequenininhas da treliça aqui Tem algumas aqui que eu tenho também E outras não Olha que linda E se eu não ficar de olho Eu acabo colocando a mão nas orquídeas Que é tanta lindeza Eu sempre quero colocar a mão Já que eu levar a bronca de alguém Eu aprendo Não pode colocar Dia do Vila-Lobos Dia do Vila-Lobos Foi o Lucas que me deu uma bronca Aguante Olha, gente Que maravilha Aqui as micro-orquídeas E aqui as florzinhas delas, ó Como que elas vão ficar Tá vendo? Olha essa que maravilha, gente Que linda Olha o tamanzinho A florzinha, ó É do tamanzinho da unha Assim, ó Bem bonitinha Deixa eu ver se eu vejo Acho que tá 20 ou 25 reais Essas daqui, ó Que é o preço da maioria Que estão na treviça também Olha aqui, gente Ó, 15 reais Gente, tá muito em conta Bem em conta mesmo Os preços aqui, viu? Ó Aqui em cima, ó Tem algumas catleias, gente Olha, bem barato A 50 reais Essa amarela aqui tá linda E lembrando, pessoal Que amanhã é o último dia Aqui da exposição Então quem é aqui de Embu Região, ó Vem pra cá e aproveita Pra levar essas belezuras Pra casa de vocês Olha aqui, gente As mudinhas Olha, 10 reais Tá super em conta, gente Compensa muito Você vir aqui Fazer suas comprinhas Os preços estão muito bons Realmente, gente Ó Aqui essa mudinha Tá por 10 reais, ó E aqui a flor dela, ó Como que ela vai ficar Tá vendo? Ó Dendróbio Não vou saber falar Essa pronúncia pra vocês Mas tá aqui a identificação, ó A orquídea negra, gente Ó, 20 reais a mudinha Aqui tá a flor dela, ó Tá bem em conta, viu? Que eu já vi lá na outra exposição Também por 30 reais Aqui tá 20 Olha a mudinha aqui, ó A identificação dela Da florzinha Ó, Cida Bati o olho e já gostei E é ela que eu vou levar pra casa Aí quando eu for lá na Na feira da madrugada Da CEA GESP Eu vou comprar a minha sofronite Que eu sempre falo pra vocês, né Mas vou comprar lá na feirinha mesmo Que eu gostei Ó Mais algumas mudinhas Pra vocês E o preço tá muito bom, gente Acho que a maioria das barracas Tá a todo esse preço mesmo Não vou conseguir filmar todas pra vocês, tá? Mas aqui você já tem uma ideia Do valor aqui Que tá As orquídeas aqui, tá bom? Já filmei lá Com o pessoal do Orquidário Paulista Que a barraquinha deles Tá bem lá no comecinho Já filmei os produtos Os adubos Os cachepôs, tá? E eu vou filmar aqui Enquanto der Porque minha bateria também já tá acabando Mas Deu pra vocês terem uma noção aqui De mais ou menos Quanto que tá o valor aqui Da exposição aqui Das banquinhas, tá? Olha aqui Que lindo 15 reais, ó As Denfau's aqui Muito lindo, gente Olha essa laranjinha Maravilha mesmo, ó Mais uma banquinha aqui pra vocês, ó Olha aqui, gente As mudinhas, ó A Fabiana falou que quer uma dessa daqui, ó Vou pensar se você merece Tá, vamos procurar Se não achar, a gente volta aqui e pega Ó, gente 15 reais, ó Essa aqui tá 20 Mas é a última, ó Tá vendo? E os Dendrobs aqui, gente, ó Tá muito, muito barato Ó, esse laranjinha aqui, ó Tá bem em conta, tá? Eu vou dar mais uma filmada pra vocês Como eu falei, a bateria do meu celular já tá acabando Mas eu filmei muita coisa Filmei a exposição todinha pra vocês E tô dando uma filmadinha aqui nas bancas, ó A maioria daquelas bancas lá Tem os mesmos produtos daqui Mas eu vou tentar dar mais uma filmada E agora eu vou ali na banquinha do Orquidário Paulista Que a minha amiga Carmen aqui Ela quer dar uma olhadinha nos vazinhos transparentes E eu esqueci de mostrar pra vocês Os vazinhos e o valor, tá? Vou lá e já volto pra vocês Olha, gente Mais uma barraquinha aqui da exposição, ó As micro-orquídeas Olha que lindas Essas pequenininhas Olha as Wandas aqui, gente Que coisa mais linda Olha, gente, as maravilhosas Já deu até saudade da minha que tá lá em casa Que agora eu tenho a grandona, né? Que fala que é a Wanda Moura E a Wandinha Olha que linda Olha as pequenininhas aqui, ó É uma variedade imensa, gente De orquídeas aqui na exposição Olha Olha que linda Olha, maravilhosas, gente Olha Aqui a gente tá na banca do Sr. Carlos Alberto Ele autorizou a gente filmar aqui, ó Vou mostrar essas belezinhas pra vocês Olha aqui a parte das bandas Ele falou que essas daqui tá R$90, né, Sr. Carlos? Ele falou que as mais caras já saíram Ó, essas daqui tudo R$90,00 Olha essa que linda Aí eu já tava indo embora Vi aqui a banquinha com as bandinhas Vim filmar pra vocês Embora não, né? Que ainda vou dar uma andada aqui Mas na parte da filmagem eu já tô terminando Aí vou fazer as comprinhas agora Já comprei algumas coisas também Olha, gente Esse painel com as micro-orquídeas, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau